Bem, nesse bloco do programa a gente que faz e acontece, o doutor Ronaldo Magalhães Sousa Lima continua aqui dando dicas, entre elas da ozonoterapia, ele adora esse tema, higieniza tudo com ozônio, eu obviamente sou adepto, agora deixa ele te contar aí porque os bens do ozônio, vamos lá, Roda VT, está com você. Oi Paulinho, tudo bem? Hoje o Momento de Saúde vai falar sobre ozonoterapia, ozonoterapia é a minha paixão na odontologia, porque você vai ver que tanto vocês de casa devem usar ozônio, como os profissionais de saúde devem usar ozônio. Como que funciona o ozônio? Ozônio, na verdade, nós temos o oxigênio, que é o O2, a partir do momento que ele ganha uma molécula a mais de oxigênio, ele vira O3. E esse ozônio, se você for reparar bem na natureza, quando está começando a chover, tem um raios e está aquele cheiro de terra, aquilo na verdade é ozônio. É o ozônio que protege a gente das temperaturas, ozônio que faz com que a cor do céu seja azul. Então o ozônio, ele é um gás muito importante, por isso que a gente fala, ozônio é vida. Porque com o passar do tempo, nosso corpo vai oxidando com o oxigênio, mas a partir do momento que a gente coloca o ozônio no nosso corpo, ele melhora muito. Muitas das doenças que nós temos hoje, tudo é feito com ozônio, gente. E é muito legal, porque o ozônio, ele é cicatrizante, ele é angiogênese, que provoca formação de células novas, ele mata vírus, fungo, bactéria. Então vou dar dicas para vocês. Existe o ozônio caseiro e o ozônio medicinal, que é feito a nível de consultório. Hoje, os dentistas, desde 2015, podem se fazer através de habilitação de ozônio, através do Conselho Federal de Odontologia, utilizar na sua prática clínica. Nós podemos usar o ozônio na parte de implantes, na parte de dentística, na parte de harmonização orofacial. Tanta coisa que o ozônio pode fazer, gente, que eu fico encantado, porque é um produto simples e barato e funcional. Na parte caseira, você pode usar o ozônio no seu carro, porque o seu carro é uma área contaminada, onde fica cheio de fungo, o ambiente é fechado, você usa o ozônio para descontaminar o carro, você pode usar o ozônio para descontaminar as frutas, verduras. A durabilidade do ozônio nas verduras e nas frutas aumentam três vezes mais. Você pode tomar água de ozônio, está gripado, toma água de ozônio. Então, vocês podem usar um ozônio caseiro, que vai facilitar muito a vida de vocês. Gente, lembre-se dessa palavra, ozônio é vida. Ok? Um beijo no coração de vocês.